Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay de The Witcher, hein, beleza? Primeiro vem no canal, gostar de todo o meu conteúdo que eu trago no canal, é se inscreve aí, deixa aquele like de gostei E muito obrigado cara, pra quem assiste no canal, eu vi que o canal tá crescendo muito rápido aí E tenho que agradecer a vocês, cara, que me acompanha aí, novos visitantes no canal, aí que eu vi que o canal Cada dia que passa, assim, tem um, dois, três, vamos nessa aí, vamos na luta aí, beleza? Devagarzinho a gente chega lá E quero agradecer também a todo, né, toda a galera platinada aí, um apoio aí que vocês me dão aí no canal aí Que é fantástico mesmo E vamos para o meu episódio de The Witcher, hein, mas nesse episódio de hoje aí Ele quer trazer um contrato de bruxo aí, a gente já fizemos algumas coisas aí É... trouxe também pra vocês algum... uma história principal do game aí Que foi mais diálogo, tá, foi uma coisa mais de leve, né E agora eu vou para a ação, eu vou fazer um contrato também, é ganhar XP com o nosso bruxo aí É isso aí, galera, vamos nessa Conforme disseram os espiões do imperador, Síria havia chegado a Novigrad Nenhuma única tentativa de encontrá-la na maior cidade do norte traria resultados Mas Geralt tinha amigos em quem podia contar O bruxo decidiu entrar em contato com Triss Merigold A gente precisa dele bem mais do que ele precisa da gente Bom, galera, chegamos aqui, né, a missão principal do game aí Vamos lá visitar... visitar Trees, né, vamos lá, missão principal do game O que é isso, mano, bandido aqui, não Isso aqui é missão, cara O pobre está sempre se esforçando Bom, apareceu bandido aqui na hora aqui, mas beleza Quem é você, irmão? Onde você vai, carpeado? Vem cá, mano Vamos lá, vamos para a missão Aê, apareceu uns bandidos ali, mas salvei todo mundo aí Bom, galera, voltando ao nosso raciocínio aqui, né Vamos para a missão principal do game aí Vamos falar com o Trees, né, na casa dela Vamos ver qual é a catcine que vai acontecer agora aí E é isso aí, galera Primeira vez no canal, cara, se inscreve que o canal está fantástico, mano Aqui eu não posso correr como eu estou numa aldeia, mas sim como numa cidade, né Daqueles tempos, eu não consigo correr Aqui já consigo, ó Bom, vamos lá, vamos Caraca, tá botando fogo nela, mano Ah, eles são bruxos, eu acho, galera Não há mal que sobreviva ao fogo sagrado O fogo sagrado ilumina, queima e purifica Fogo sagrado ilumina, queima e purifica Fez a chama da graça e da piedade Uma pira especial para você, Aberração Boa, mas queima devagar Você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe Como outros dos seres Não fiz nada de errado, nada Só queria viver como vocês Ajudai-me, povo bondoso, por favor Zeus, homem, um duplice Caraca, mano Espero que Dudu não tenha encontrado o mesmo destino Nossa, vocês viram, galera? Mano, não deu nem para, tipo, ajudar, cara Que sempre tem opções, assim, de ajudar, mas Caraca, que sinistro, mano Feiticeiras É como se fossem bruxas, mas fortes Lançam um feitiço, some tudo Ei, vá se fuder A gente que tá saqueando o lugar Vou contar até três Pra vocês sumirem daqui Um Ouviu isso? Dois Ah, olha só Ele acha que assusta a gente Três Ah, mas esses caras também Tá duvidando da minha pessoa, velho Peraí que eu vou apelar com vocês, hein, cara Calma lá A gente divide Tenho bastante pra todo mundo Não sou um ladrão Estou procurando a feiticeira que morava aqui Deve estar escondida em algum buraco com o resto delas Alguém deve saber mais sobre isso Eu procuraria por ela no Bosque da Podridão O Bosque da Podridão Fica onde? Eu não sei Reza a lenda Que é um lugar para aberrações e esquisitos Você se daria bem por lá Pode ser O negócio é que tenho que saber como chegar lá Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos Mas vai ter que entrar neles por fora da cidade Poucos sabem por onde, no entanto Pergunte ao mendigo ou encontre um ladrão e sigam Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos Dizem que fazem isso no Bosque Quer dizer que os mendigos locais tem um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro O rei dos mendigos é um apelido sim Mas para um homem que todos em Novigrade respeitam muito Só tenha cuidado O próprio Meng nem vai naquele bosque Alguém me chamou Por que será? É o Minji A Guarambária Pô, aquele cara que estava queimando os dois lá, galera Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário Mas senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? Bom, feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos Mas de acordo com a lei A guarda templária fica com a posse dos bens deles E a lei ainda é respeitada em Novigrade Tipo, ele diz Quem fica com tudo é eles, entendeu? Sabia que um morcego consegue varejar uma mariposa a quilômetros de distância? Não tenho muito interesse em animais pequenos Sei o que você faz Vê esses olhos amarelos em meio à gentalha da praça imediatamente Já reparou como esse povinho ama as chamas? O fogo eterno consumirá todos eles em um dia De um jeito ou de outro E assim como os morcegos sentem as mariposas Eu sinto as aberrações E começo avisando-as Novigrade não é um lugar para a sua larga O cara tá me ameaçando, velho Então, para quem é isso? Vamos lá Não fiz nada errado Mas fará Cedo ou tarde, sua raça sempre causa confusão E tenho que proteger esta cidade, que é minha Minha E do fogo eterno Não posso fazer nada com você agora Mas fique sabendo que sei que você está aqui Um deslize Um erro Você cometerá um erro É inevitável E serei o primeiro a saber Quando isso acontecer Seguirei o procedimento padrão O que usamos para qualquer aberração mágica Que ousa macular o ar desta cidade A gente se vê Bom, galera Tipo, ameaçou eu, né, mano? Mas beleza Vamos lá Procure os ladrões Na praça principal E siga com cuidado Vamos lá Qual é o ladrões? Esse daqui? Não, esse cara que estava ameaçando a gente Oh, mil perdões, governador Desapareça daqui, seu imundo Ele roubou ele, ó, vocês viram Fui roubado Ladrão Ué, mas ele passou pra lá Fui pra cá, o ladrão Vamos lá, vamos lá, galera Quais são os ladrões daqui? Ai, tá ali, galera, ó Eu creio que esteja aqui Vamos ver, pois é quase noite Estou tão entediado que eu podia vomitar Esse cara aqui, será? Vamos ver Acho que é esse aqui, galera, ó Por que o seu cabelo é tão cinza, querido? Ah, tá, vamos conversar com esse maluco aqui Que tal ajudar um veterano da guerra contra os soldados negros? Onde você lutou? Foi em Angra, no começo Em Cidares, por último À margem do Pontar E aí, vai me ajudar ou não? Estou procurando o Bosque da Podridão Preciso que me ajude a encontrá-lo Não sei nada sobre Bosque nenhum Podre ou não Não costumo ligar muito pra paisagismo É urgente Me deixe em paz, não sei É, cara, ele não passou nenhuma informação pra gente Cara, minha cabeça tá girando Quem deve saber, esses ladrões aqui eu não tô achando, galera Tem outro local aqui que dá pra gente Deixa eu ver O que que é isso aqui? Sou veterano de guerra Tenho uma moeda de ouro É um mendigo que tá lá em cima também Vamos ver Como eles giram Olha só Olha E minha cabeça Está toda confusa Preciso encontrar um lugar chamado Bosque da Podridão Sei, mas não vou contar Sei, mas não vou contar Por que não? Não posso falar Se bem que eu contaria para você Se não forçasse a barra, não fosse tão existente Se quiser, volte outra hora Talvez eu conte da próxima vez Acho que você está confuso mesmo Eu não disse Caraca, velho Ninguém quer contar essa parada Vamos olhar meu sentido de bruxo aqui, galera Pra ver se eu acho alguma coisa aqui Porque As bruxas conjuraram a chuva de novo Eu não tô achando nada aqui Não tá aparecendo nada pra mim Será que esses caras aqui, mano Ele percebeu alguma coisa Melhor ficar mais pra trás Ah, é aquele cara ali, ó Galera, eu achei, galera É esse maluco aqui, ó Tem um bêbado na minha frente Dá licença aí, senhor Eu acho que ele vai dar informação Tem um bêbado na minha frente Tem uma suíça pra gente aí desse bosque Senhor, senhor, piedade Dê uns trocados pra gente Minha mãe está doente E se eu não der comida pra ela Pô, ela pode morrer de fome Saia da minha frente O que é uma moeda Para um cavaleiro como o senhor Não lhe fará falta nenhuma Suma daqui enquanto Eu ainda estou disposto A deixá-lo ir embora Galera, eu tomei essa atitude Porque, cara Tem muito trapaceiro aqui Mas volta para os pobres Então... Os pássaros galantes Que surgem por aqui Ventas cheias Como folhas Pedindo para serem apertados Ah, Fabiá Não é saudável Este desejo O vento está se mirando Ah, é vários ladrões Galera, agora Ele foi pra cá Tipo, é um passando a bolsa Pro outro Será que vamos receber algum reembolso Pelos nossos investimentos na Temiria Que agora já eram Ah, duvido Esse cara é ligeiro, galera Vocês viram, né? Cara, onde ele vai me levar, mano? Caraca, que rolê, velho Uma bebida foi tudo Ah, tá Ele é o rei dos bendigo Ô, mendigo É Vamos entrar nessa parada aqui Ótimo Adoro foder Aberrações E meretrizes com três tetas Estão banidas Dos ponteiros normais Abra Quem é você E o que você quer? Dê uma olhada O que você está vendo? Olhos amarelos Espadas Um assassino mutante Acho Ouvi dizer que este lugar É um ponto de encontro Para a gente bizarra Pois é verdade Se souber a senha Entra de graça Se não souber Tem que contribuir Com a manutenção do bosque Porra, mano Não sei a senha Então pague Quantos que é? 50? Ah, tudo bem Vamos lá Tome Pode entrar Opa Logo que você me deixar as suas armas Elas estarão seguras no meu armário Aqui Não, nem pensar Não costumo deixar as minhas espadas Nesse caso Devemos nos despedir Se manda Ah, filho da mãe, cara Não, peraí Ele Eu paguei ele Não, peraí Vou bater de novo aí Abra Ah, meu velho amigo Opa Logo que você me deixar as suas armas Elas estarão seguras no meu armário Caraca, eu não tenho outra opção E se ele me roubar, velho? Ai, vamos lá Está bem Cuide para não perdê-las Não se preocupe Estarei esperando por você Quando terminar seu assunto com o rei Tô vendo que ele vai me roubar, galera Cara, se você me roubar Eu vou te matar, velho Na moral Vamos lá conversar com esse cara Eu não consigo enxergar com um dos olhos Meu senhor Ele é a sua Mano, olha o que eu enrogo Ei, como estão as coisas? Obrigado, meu senhor Bem, cada vez mais pessoas vêm Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feiticeira Sim, passou da hora Essa é a tris, galera Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda Ou ajuda de qualquer outro mago Mas vocês, bom Sem nossa ajuda São alvos fáceis para a guarda templária Quem vem aí? Oi, Tris Vejo que se conhecem Vejo que se conhecem muito bem Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo Como que é? Vejo que você me conhece Você sabia que eu estava a te procura Tá, vamos lá Seus espiões te disseram que eu estava procurando o Bosque da Podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para peixe de rio se eu não soubesse das coisas E faça-me o favor Bosque da Podridão? Que nome feio para o esconderijo tão ajeitadinho Você não acha? Então como você chama essa espeluca? Não sei Que tal o Jardim da Liberdade? Para um homem que arranca a contribuição de mendigos e ladrões Você é romântico O que você chama de contribuição? Eu chamo de impostos Os que você chama de ladrões? Eu chamo de funcionários esforçados da rua Veja bem, bruxo Tem meus planos Planos sérios Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno Começou há pouco tempo Ou seja, quando o Radovide e seus caçadores de bruxas assumiram o comando Não tenho interesse em um poder de fachada Um verdadeiro visionário Um dia, a chamada cidade livre de Novigrad será livre de verdade No entanto, antes disso ser possível Precisamos nos livrar da superstição Ficar falando merda sobre a essência sagrada do Fogo Eterno é uma bobagem infantil Aparentemente não Tinha uma multidão animada na execução Quase toda de adultos Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a caatinga de carne em chamas Porém um dia, o povo entenderá que o Fogo Eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço Este lugar é chamado de Bosque da Podridão Mas é o resto de Novigrad que está podre Este é o último bastião da normalidade Da sanidade Da razão Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade Porque ela será nossa cidade um dia, Geralt Pode escrever o que estou falando Será nossa cidade ou sua cidade? Sim, minha E dos meus amigos Mas essa história fica pra outra hora Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós Porque dá pra ver que... Bom, é óbvio o que vocês estão precisando Geralt, preciso cuidar de várias coisas na cidade Será um prazer acompanhá-la Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver na verdade Há seis meses, se alguém dissesse que a Trismarigold... Tá, e cadê minha espada? Há seis meses, a Trismarigold se despediu de alguém que amava muito e teve que começar uma vida nova Cadê a minha espada? Ah não, eu sabia que fui roubado nessa parada O cara é mendigo, mano Cadê minha espada? Tá trancada essa porta Ah, é ó, me roubaram, cara Na moral, vou roubar eles também, cadê? Cadê a minha espada, velho? Porra, mano, não sabia que fui roubado nessa parada Irmão, ah, você está aí, é? Cadê minha espada? Cadê minha espada, irmão? Tu vai morrer, rapaz Sim Ah... Não tem opção, cadê minha espada, velho? Passar bem Mano, se você me roubar, velho, eu vou voltar aqui e te matar Por causa dessa mulher, mano Me roubou, velho Você parece meio moleta O meu pé de ovelha é maduro demais Madame feiticeira Bela como sempre É uma pena dizer adeus Não se preocupe Certamente voltarei em breve É bom ouvir palavras gentis Mas o meu amigo precisa das suas armas Claro, estão comigo Eu disse que as teria e devolveria Por isso estou devolvendo Aqui o seu lixo Obrigado Me chamou de lixo ainda Você se cuide, senhorita Novegrade não é o que costumava ser Não é uma cidade para você Lixo é você, rapaz Imagino que estejas em Novegrade Para cuidar de negócios importantes, não é? Importante é pouco Estou procurando uma pessoa Quem exatamente? Uma jovem Que é como uma filha para mim Ela? Aqui? Não Impossível Ela passou por aqui Há testemunhas, evidências Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa Você está aqui há um tempo Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa Qualquer coisa, um rastro Claro que farei tudo o que puder Quem pode ter mais informações? É, vamos lá, né? Cigatrice Galera, se a gameplay ficar muito grande, cara Me desculpe aí Que tem algumas missões, né? De The Richard que são gigantescas Pô, ela deve ter alguma informação de Siri, né? Siri é uma filha dele Peraí Olá, Clung Consegui os ingredientes do incenso mágico Sim Mas com dificuldade, digamos assim Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção Vá direto ao assunto, Clung Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias Espere Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora Infelizmente, eu não tinha escolha Joguei o saco na água Foi necessário Quando me perguntaram por que eu disse que era um gato morto Você não vai acreditar Mas eles acreditaram em mim Preciso daquele pacote, Clung Tenho um contrato Deve estar no leito do canal Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar Tenho certeza de que o encontrará se procurar Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria Naquele rio lojento e congelante? Caraca, o cara eu não vou pagar, mano Precisa de se preparar para fazer Bem, algumas causas requerem um sacrifício Causas? E as pessoas? Para pessoas, é o mesmo caso Então, quem sabe você mergulharia em busca daquele saco para mim? Você venceu Pare, ouviu isso? Estão atrás da gente O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele Todo homem tem seus pontos fracos Interroguei um mago uma vez A dor não o afetava Arranquei suas unhas Esmaguei seu saco Nada Acabei descobrindo Que ele morria de cócegas Coloquei um besouro na barriga dele E coloquei uma caneca em cima O cara quase se colou Temos sorte dessa vez Mas, melhor você ir embora pelo esgoto O alçapão está no piso Cuide-se, Kluge É, galera Galera, galera Estamos ferrados Os caras estão atrás da gente aqui Vamos ter que fugir Bom, galera Para onde que é? Está bacana que é para cá Está trancada Ah, está aqui Não vi Opa, vamos lá Eita Tem alguns afogadores aqui Mas isso aqui Não é problema para a gente O que ele estava fazendo aqui, cara? Na moral Minha filha Eu sou um bruxo, mano Eu vou achar agora Essa aqui, peraí Aqui, ó Pô Sou um bruxo, cara Aqui, eu já achei, ó Não, não, mas espero Vamos ver se tem alguma coisa Para a gente aqui E, ah, tem pó de rubi Só tem bastante coisa, velho Peraí, vou roubar tudo Ah, mas estou pesado Ah, que bosta, cara De uma montanha de dinheiro E vencer guerras Depende de três coisas Não, peraí Eu vou derrubar algumas espadas aqui Não dá nada, não Vamos lá Inventários Pô, mano Vou ter que derrubar Derruba essa espada aqui Que é a... Caraca, velho Vai, vai ela mesmo Não, não Derruba aí Vamos ver se ele anda normal agora É por isso que estão exterminando magos E confiscando seus imóveis Ah, estou pesado ainda, cara Vamos derrubar as espadas aqui Essas espadas aqui Que é... Vamos ver agora E irão atrás dos não humanos em seguida Eu estou pesado ainda A notícia oficial é de que Novigrad permanecerá neutra Bom, vamos ir lá Talvez a gente encontre algum ferreiro ali A gente... Aquelas espadas ali Era uma das mais fracas, né Mas beleza, vamos lá A julgar pelo que o Kluge disse O pacote deve estar por aqui, no fundo A menos que o coitado tenha se enganado Ele anda meio esquecido desde o interrogatório com o Meng Aparentemente também criou um complexo de perseguição A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar Vou nadar em direção ao porto Você vem? Talvez na próxima Você não sabe o que está perdendo A água está até grossa De tanto óleo forte Imagino que vai fazer muito bem a minha pele Vou ter que procurar mesmo essa parada aí Bom, vamos lá, galera Com certeza tem algum bicho aqui Com certeza, cara Se eu usar meu sentido de bruxo aqui Aqui ó, achei já Eu creio que seja isso, né Vamos ver Não, não é Não é Deixa eu tomar um fogo aqui, galera Pra gente Tentar achar aqui o local Pra ela ir Cara, tem que estar pra lá, galera Na moral Tem outra coisa aqui pra gente Vamos ver se está aqui Cara, eu estou pes... Ah, aqui ó Achei Eu estou super, hiper, mega pesado Vamos lá conversar com ela Agora, galera Encontrou o pacote Ou se molhou à toa Nada como um mergulho refrescante Achei o canal imundo Encontrei uns peixes Uma âncora enferrujada A carcaça de um barco Ah, isto Meu pacote Espero que não tenha ficado tudo encharcado Eis um querido Você parece estar bem à vontade Vamos seguir ela agora Ava, seis meses não é tanto tempo assim E não estou senil Mas tens um histórico de animais Já recuperei toda a minha memória Ótimo Assim as pessoas param de tirar vantagem de ti Tem alguém tentando tirar vantagem de mim? Eu, por exemplo Nunca nem intimei Como vocês viram o modo história É o modo mais... Tipo... Modo história não Desculpa O modo já principal, né Da campanha Mas é história mesmo Não tem muita ação Até tem, galera Como vocês viram ali Mas é... São mais... Diálogos Essas coisas Por isso que eu tento trazer Algumas... Alguns contratos de bruxo Que é mais ação E... Ah, tem Ferreira aqui Pera aí Não, pera aí Que eu vou lhe vender As paradas ali Então, galera Como eu estava dizendo É... O modo principal, né Do game, né História principal É o modo mais, é... Diálogo, né Vamos ver aqui Eu só quero vender As paradas que eu tenho aqui Pior que eu joguei Mesmo espada fora, né Mas beleza Loja Eu poderia comprar, né Algumas coisas vinhas Aqui, ó Tem coisa que ele não compra Ó, esse aqui ele... Ó, eu vou vender esse aqui, ó Esse aqui eu vou vender Cara, eu posso vender tudo isso aqui Porque são itens, né Esses itens eu tenho Esse aqui é óleo Esse aqui, esses óleos Eu passo na espada, galera Vou vender só Vou vender só esses pó aqui, ó Que dá pra fazer item também Mas... Isso aqui, futuramente Que eu vou fazer no... No meu personagem Isso aqui é rubi, parece Na esmeralda Ah, ele não tem dinheiro Vamos ver Até logo Cara, eu tô pesado ainda, mano Que isso, cara Que que é tanta coisa que eu tô carregando aqui Ah, deve ser isso aqui, ó Eu não preciso carregar duas celas Cara, eu vou derrubar algumas coisas aqui, galera Na moral Isso aqui é os troféu, galera Que eu... Conforme eu vou matando, né Aqui é 40 Aqui é 45 Então eu vou derrubar essa Que que é isso aqui Olha, tem viseira do carpeado Legal Aqui é 20 Aí, derrubei algumas coisas, galera Porque tá muito pesado, mano Aí fica meio complicado pra gente Vamos continuar aqui, galera Saudações, feiticeira Saudações, Brindon Eu não esperava que você trouxesse companhia Vamos lá, algum problema? Isso é um problema? Não, pelo poder do fogo eterno Fiquei surpreso, só isso Juntos, imagino que vocês resolverão as coisas duas vezes mais rápido Vocês têm cara de verdadeiros especialistas Eu só prefiro que você não enrole e comece logo Três Você e o Brindon combinaram um preço? Acertamos por uma bolsa cheia de moedas A Brindon e companhia é uma empresa séria Temos o maior celeiro de toda a cidade de Novigal Hum, então vai pegar adiantado Não gosto muito de comerciantes que bajulam com elogios baratos antes de concluir o trabalho Não foi um elogio barato Eu só estava mencionando um fato Eu também estou Quero que você pague tudo adiantado Sinto muito, mas isso é impossível Então prenda seus próprios ratos Ora, agora sei porque ela trouxe você junto Está bem Uma bolsa cheia de coroas de Novigal Como prova de boa fé Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro Perto de qualquer coisa que tenha a ver com ratos Bom, galera, vamos lá, né? Como ele pagou adiantado aí, vamos lá fazer o serviço para ele Eu cubro metade do espaço Você é a outra metade Procure por evidência de atividade de rato Caraca, isso aqui nem é um rato, mano Não é isso? Peraí que eu vou matar agora esses ratos Eu preferi estar citada em uma reunião do Conselho Real Mas mataram meu rei Procure frestas E excremento E quando colocarmos o incenso? E aí? Vou lançar um feitiço e os ratos Não pode fazer isso sem espalhar incenso? Não estou muito afim de procurar por merda de rato Olha aqui a fresta aqui, ó Pare de reclamar Já achei aqui, ó Parece um bom lugar Não gosto daquele cara O Brandon? Eu também não Ele é gordo demais Não posso discordar Só que não é por isso Você percebeu como ele nem tentou negociar? Deve estar louco para acabar com os ratos Três Ele é um comerciante Ele ganha a vida pechinchando Se eu me preocupasse com esse tipo de coisa Morreria de fome nesta cidade Só bem, Jared Tem mais local Caraca, tem rato demais aqui, velho Acho que estão em todos os buracos de lá Certo Prepara-te para fogos de artifícios mágicos Quando eu acerto o incenso, poderemos conversar um pouco Então Agora é só esperar que eles saiam fugindo Método interessante Nunca tive muita sorte com os ratos Uma vez acertei um com um garfo na escuridão total Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo Sério, foi um arremesso genial O problema é que ninguém mais viu Como teriam visto no escuro? Então, o que achas disto, pegador de ratos? É bem diferente de ser conselheiro do rei da Teméria Só estou feliz por ver que você está segura e... De bem? Conheci um homem que reagia a tudo fazendo piadas Principalmente a adversidade Uma postura saudável Deve ter vivido bastante Certo dia, perdeu as pernas na batalha O homem encolheu os ombros e disse que era melhor assim Porque nunca mais sentiria dor nelas Compreendo perfeitamente Eu sei A questão é que ele estava mentindo para si mesmo Acho que ele só não tinha muita escolha Todo mundo mente de vez em quando Mas mentir para si mesmo é fugir Quando na verdade não há para onde fugir Às vezes precisamos fugir só para esquecer Seu amigo poderia ter ficado obcecado com as pernas que perdeu Mas seu sofrimento não traria suas pernas de volta Bom Me conte como a Jean está Como você sabe que encontrei? Não respondeu minha pergunta Como ela está? Ela está bem Ótimo Você quer saber alguma coisa específica? Deixa pra lá Já tenho minha resposta Já acabamos o trabalho Geralt, esses são... Eu sei quem são Três Meus amigos me imploraram que os avisassem se encontrassem um mago Uma feiticeira O que for Não tive coragem de recusar É uma armadilha, Geralt Isso fedia desde o começo Se esses rapazes estão aqui para nos ajudar a matar ratos, estão atrasados Pagou adiantado e recebeu o serviço que contratou Não tem nem meio rato se mexendo no celeiro inteiro Paguei adiantado porque sabia que recuperaria meu dinheiro Eis a vida de uma feiticeira inovigrade hoje em dia Estou vendo e não estou gostando Então o que eu acho é o seguinte Os caçadores vieram E agora podem ir embora Eles não farão nada disso Está bem Conversamos Faça o que tem que fazer Só lembre-se Não posso evitar em ficar no seu caminho Já ouvi o suficiente desse filho da puta Eu também Será que é trairade, galera? É trairade mesmo Vamos ver, pai Esse é o cara mais forte dele Toma Olha, item mágico Vocês viram como cai bastante espada? Então isso é de menos Já recuperei minhas duas espadas que estavam lá Outro item mágico Vamos lá Vamos matar o gordinho também, né? Cadê o gordinho? Esse gordinho pilantra Ah, vou matar sim, rapaz Se eu não tivesse contado Teriam ateado fogo na minha casa No meu armazém Os caçadores de magos não têm piedade Poupe-me, bom homem Não seja como esses assassinos Cala a boca Eu devia te matar Infelizmente não servirá para ninguém Se estiver morto Só as gaifotas Então você viverá E nos pagará o dobro Agora mesmo O cara pilantra, mano Certo Seu dinheiro Suma daqui Obrigada, Gerald Não precisa agradecer Que bom que pude ajudar Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a Siri E acabei de ter uma ideia Tem uma oniromante na cidade Corintile Em teoria, muito competente Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores A Corine tem sido muito eficiente Deve ao menos tentar Ela aceitou um trabalho aqui perto Segue o canal na direção oposta ao mercado de peixes A casa é perto da primeira ponte O proprietário de Junkir é um banqueiro rico Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas Outro armazém cheio de ratos Não, exatamente Mas não é nada satisfatório As coisas não dão assim Foi bom revê-la Foi mesmo, Gerald Tens de ir agora Antes que a Corine volte a se esconder em algum lugar E se eu quiser te encontrar Moro nos miúdos Perto do mercado de peixes Dá uma passada lá Seria legal Certo A gente se vê Bom, galera É isso aí Conseguimos fazer mais um Mais uma quest Essa foi uma quest Pira de 9 grade Galera, se você curtiu minha gameplay De todo o meu conteúdo De The Witcher Tá fantástico Não é inscrito no canal Se inscreva Que tem muita coisa por vir Beleza? Muito obrigado a todos A todos mesmo do canal Todos os inscritos Do canal E todos que me ajudam Com o canal Beleza? Muito obrigado a todos Valeu Fique com Deus Fui!